Aí pessoal, nós estamos aqui, ó, passando sobre o Rio Waterloo Rio Tênis Rio Tênis, o Breno já sabe tudo aqui Eu ainda não entendo muito bem, mas ele conhece, né? Então, olha lá, ó London Eye London Eye, London Eye Você está mostrando? Ah, tá Olha que linda Olha lá, a Catedral Sinti Klaus Catedral Sinti Klaus Vai falando aí, Breno, você que está mais acostumada, que mora aqui, eu já não encontrei Não vai com o celular, eu já não, alguém passa as bicicletas, vai Nós estamos em Londres, não é possível? Não, óbvio que acontece Já pensou-se que o seu celular cair aqui dentro? Pelo menos eu tenho seguros Do celular? Pode roubar Aí família, ó Dois martins em Londres, ó Deve ter muito mais martins aqui, vai ter Vai chegar mais daqui uns tempos Olha lá, eu vou para a Sheila nesse ônibus aqui de turista Ah! Ah!